Eu venho de uma formação totalmente espontânea, vamos dizer. Eu nunca tive por objetivo ser nada na vida assim. Eu sempre tive disponível para as coisas acontecerem. E eu acho que é assim mesmo. Ninguém nasce para fazer filme, ou para ser ator, ou para ser cenógrafo, ou para ser artista. Mas a gente acha que o mais importante que tudo é a vida, o mais importante que seja a arte, no fundo, eu acho que é um jeito de a gente expressar o mistério da vida, vamos dizer, de uma compreensão mais metafísica, vamos dizer, que se confunde muito até com a coisa religiosa, com a poesia, com a arte. Todos a gente, alguma hora da vida, a gente vê Deus, a gente vê o infinito, a gente vê o inferno, o céu, isso tudo. Infeliz de quem nunca viu, mas acho que todo mundo já viu um segundo, teve um deslumbre qualquer. Bom, para mim tem sido assim. Desde criança me interessei, trabalhava com fantoche, tinha um teatro de fantoche, fazia teatro na igreja, aí depois fui fazer engenharia, na engenharia eu conheci logo de cara o Fauzi Arape, que é um monstro, foi a minha primeira inspiração de fazer a série mesmo, essa coisa, foi ele que me levou para o teatro de oficina, para o teatro de arena nessa época, nos anos 60. Enfim, aí eu mudei de engenharia para o teatro na época, depois o cinema foi quase uma consequência. O cinema nessa época, o cinema novo era uma ideia borbulhante ainda, o cinema anterior, que era aquela fase de Atlântida, de filmes que eu até adorava ver, mas o cinema novo era uma coisa que fazia parte da gente, que a gente queria participar, dava vontade de fazer aquilo também. E assim, eu quero dizer, só que foi assim, eu fui procurando, assim, um... Eu não acredito muito na ambição, essa coisa de a gente querer ser, eu quero ser o diretor de um filme, eventualmente eu dirigi um filme, mas parece que o objetivo de todos é ser o diretor. O diretor é uma circunstância, é uma liderança que você exerce em um determinado momento. E a própria coisa da direção de arte, eu comecei a fazer o primeiro filme, como a Vera disse, que eu fiz direção de arte, foi No Beijo da Mulher-Aranha, mas eu acredito que foi uma circunstância mesmo, o Héctor, de certa forma, me convenceu, eu me senti meio, na época, até meio, não é diminuído, mas me senti assim, meio, será que é isso mesmo? Porque, na verdade, eu estava indo fazer outro filme, por outro lado, o Héctor queria que tivesse a participação do Patrício e do Felipe, então, e depois eu achei ótimo isso, sabe? Eu acho que a gente assumir a direção de arte significa até uma certa humildade, sabe? Os primeiros filmes eu fazia tudo, já que falando do Babenco, que ele está aqui, pensando no primeiro filme que eu fiz com ele, o Pixote, por exemplo, que era um filme muito mais artesanal, eu me lembro que no Pixote eu fazia tudo, eu fazia figurino, sujava os meninos, ajudava a fazer maquiagem, fazia o cenário, fazia contra-regra, fazia tudo, carregava a Kombi. É claro que a gente busca melhorar as condições de trabalho, mas não é só isso. Depois, assim, eu percebi que, se a gente for capaz de dividir, a gente faz melhor. Então, no caso do Pixote, nessa época, foi bom para mim, eu aprendi muito fazendo, tive que fazer um monte de coisa. Mas depois eu vi que é melhor que tenha um figurinista pensando em figurino, que tenha um cenógrafo pensando no cenário exclusivamente. Então, não é questão de humildade, mas a gente tem que se dispor a dividir essa tarefa com uma equipe maior. Que é uma coisa que eu acho que até hoje não é bem entendida no cinema. Já diversos diretores têm me perguntado às vezes, mas o que é mesmo esse negócio de diretor de arte? Porque ela chama, porque tem que chamar, porque tem lá o crédito, é diretor de arte, mas há pouco tempo aconteceu mesmo isso. Me chamaram para fazer um filme, e falaram assim, mas o que faz o diretor de arte? Aí parece que é muita presunção você querer ser o orquestrador da estética do filme, que às vezes tem a ser um certo receio que você vai querer ter algum tipo de competição, alguma coisa assim. Mas, quer dizer, é uma coisa que veio, na verdade, de um cinema mais industrializado, do cinema americano em particular, que o diretor de arte até vem assim, junto com... Quando o produtor vai fazer um filme, ele quer supor que o universo é esse, é o que ele quer vender, ele tem mais essa coisa de mercadologia, o produtor saber o que ele vai vender, qual é o público-alvo dele, isso tudo. Então, de certa forma, o diretor de arte faz essa embalagem para ser vendido aquele produto. mas, enfim, isso é uma coisa, é uma circunstância engraçada mesmo, que às vezes a gente é confundido com cenógrafo, a gente chama o diretor de arte, mas aí o figurinista conversa com o diretor, o maquiador, não sei o quê, fica tudo como se fosse o diretor de arte, ele se comporta geralmente como cenógrafo, por falta de, sei lá, por falta de entendimento, eu acho que é uma coisa que não foi assimilada direito, eu acho ainda, e que eu acho que é enriquecedor, se for mais bem compreendido isso, entendeu? De não querer ser o diretor de arte, não tem nenhum espírito de competição, de criar nada, mas é uma questão de dividir mesmo, quando a gente divide, a gente é capaz de melhorar a perspectiva de um filme, a noção estética e tudo. Bem, não sei mais o que... Porque é gozado, geralmente às vezes eu dou cursos aí pelo Brasil, nas entre safras, sobre direção de arte, e todo mundo tem muita curiosidade disso, todas as universidades, as faculdades de comunicação e tudo, então eu sempre estou acostumado a falar sobre isso, quase tentando ensinar como é que é isso, aqui é diferente que é um público, quase que a grande maioria de profissionais de cinema que não precisa explicar como é que faz o filme, então eu fico até meio sem saber aonde chegar. Mas... Eu só queria dizer assim, que é um... Se bem que é um aprendizado, não só a direção de arte, mais que todas as funções, eu acho que é um aprendizado sem fim mesmo. Eu estava falando assim da arte e da vida, as duas coisas, elas só funcionam se forem juntas, não existe a arte como ambição pessoal de uma pessoa, eu acho isso inócuo, é pura vaidade, se ela não fizer parte da necessidade de expressão do artista como ser humano mesmo. Eu acho que é uma coisa assim, que no cinema brasileiro, falando particularmente das dificuldades que a gente tem, fora essa dificuldade inicial, que é de entendimento mesmo, como funcionar, é meio ambicioso falar isso, mas a gente sempre está acostumado na produção de cinema brasileiro com altos e baixos. Faz tempo que eu não faço um filme, esses filmes, vocês viram, aqui quase todos são produções mais ou menos grandes, desde o Carandiru, o Brincano de Campo do Senhor, o Orfeu, o Castelo Rá-Tim-Bum, são todos os filmes que foram construídos, universos. O Orfeu, a gente fez uma favela inteira, num morro, porque não sentiu confiança de filmar numa favela mesmo. Então, esse tipo de filme, não sei se é uma... A gente está sempre em crise, a coisa econômica, da arte. Então, faz tempo que eu não faço um filme assim, com essa ambição, principalmente agora, que essa coisa da lei de obrigatoriedade, de exibição em canais de televisão, de exibir em produções, estimulou muito o aparecimento de séries. E tem séries que não acabam mais. Nada contra, é ótimo para a gente, é um mercado de trabalho que é bom, mas que tem já uma fórmula mais ou menos pré-definida. Não dá para a gente brincar tanto. Tem um limite meio de um público televisivo mesmo. Então, o que tem aparecido muitos, são filmes que falam de baixo orçamento, às vezes nem é tão baixo orçamento, mas é sempre menos do que a gente gostaria de ter. E eu sempre raciocino assim, quando me chamo para fazer um filme de baixo orçamento, eu sempre raciocino assim, eu falo para o produtor, ah, tudo bem, eu topo. Você topa ganhar metade do que você ganha? Está bom, eu topo. Mas eu não quero nem fazer análise técnica, eu não quero ver locação, nada. Me leva no lugar de filmagem e vamos filmar. Essa é uma brincadeira que eu adoraria fazer. A gente chega lá e diz assim, aqui é a casa do rei, então aqui é a casa do rei, isso vai ser um trono, chega essa mesa para lá, é a cama, e pegar e a gente ter a capacidade, quem sabe, criar um universo mais inédito. Eu acho ruim quando a gente tenta fazer o Palácio do Rei e a gente não tem dinheiro para fazer nem a casinha do cachorro. A gente fica na mão. Então, eu sempre falo assim, você vai fazer um filme pretencioso com uma graninha, lá, você está jogando dinheiro pela janela, está jogando fora. Então, ou arruma uma grana para fazer esse filme de verdade, ou então vamos fazer um filme de risco. Eu adoraria que a gente tivesse um pouco com essa mentalidade mais, sabe, de, tudo bem, nós não temos grana para fazer um filme de produção, então vamos fazer um filme de risco. A gente é subdesenvolvido? Sim, senhor. Então, vamos fazer subdesenvolvido. Você não tem dinheiro para comprar móvel, pinto, um guarda-roupa na parede ali e pronto. Isso é moderno. Mas, enfim, quem sabe, alguma hora a gente chega lá, que a gente fica um pouco preso ainda a essa coisa. Não há nada contra a televisão em si, mas com esse tipo de realismo, mais ou menos assim, a gente não pode passar vergonha. Então, a moça é rica, então ela tem que ter um tapete no chão. Ninguém vai ver o tapete que só filmaram close lá, mas tem o tapete no chão. Enfim, isso é uma questão de conselho, vai ser difícil, eu acho, a gente chegar lá. Mas eu acho que com os prós e contras e tudo, eu não me arrependo nem um pouco da escolha, vamos dizer, que eu tivesse feito nessa carreira. Eu acho que valeu a pena, está valendo a pena. E eu acho que cada filme é um exercício de vida. Se a gente não se burocratizar, é sempre uma... É imprescindível um filme ter uma... A gente está vivendo uma realidade nova, cada filme. Então, a gente tenta... Não é ser outras coisas, eu não tento ser outra coisa, a gente é, mas a gente acaba botando, colando a sua imagem, em outros universos. Isso é enriquecedor, isso é vital para a gente... Para a sobrevivência mesmo, do ser humano mesmo. Enfim, valeu a pena. Bom, vou passar a palavra para o Caio Gulani. Começou pelos mais novos aí. Exatamente. Para mim é uma honra estar sentado aqui ao lado do Clóvis, tantos outros amigos, Hector, vivemos experiências incríveis. Todo mundo aqui, a gente já trabalhou juntos. Bom, primeiro, para quem não conhece bem o Clóvis, é bom deixar claro a humildade dele, que ele fala isso de filmes pequenos, mas vocês viram ali, os maiores filmes feitos no Brasil, foi ele que fez. Todos, os grandes filmes, os maiores orçamentos e tal, o Clóvis, praticamente todos, enfim, a grande maioria, ele sempre teve vários processos de filmes grandes. Para mim, assim, para a minha trajetória no cinema, enfim, que é bem mais recente, agora, começo dos anos 90, essa retomada, eu aprendi muito com você, viu, Clóvão? Muito, muito mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu teria para dizer é que, às vezes, a gente ouve mais burocraticamente falando o que é o departamento de arte, o que é a direção de arte, assim, eu aprendi com o Clóvis que a arte, o departamento de arte de um filme, ele extrapola muito o que você enxerga, o que você enxerga ali, os objetos, o cenário, o figurino, enfim, eu acho que a maneira que eu sempre enxerguei o Clóvis fazendo esse processo de arte dos filmes é tentando entender o todo do filme, a proposta dramatúrgica, a atuação dos atores, o que está na cabeça do diretor, a execuabilidade também, prática do filme, então, está longe de ser uma... eu penso assim, entendi muito isso, vi o Clóvis, que a direção de arte está longe de ser uma coisa apenas ligada ao que você enxerga, como muitas vezes é colocado, então, é um trabalho que faz toda a diferença quando a gente percebe um diretor de arte que, mais do que construir, confeccionar, etc., ele, antes de mais nada, ele entende a proposta do filme, ele entende, ele vira de fato, por isso que realmente são tantas... eu vejo relações duradouras com o Clóvis, de parceiro, está aí o Héctor e o Clóvis, que fizeram tantos filmes juntos, porque realmente cria uma cumplicidade e uma ajuda a multa ali muito grande, então, a amplitude do que é o departamento de arte, como enxergar a arte, é uma coisa que o Clóvis sempre me deixou muito claro, que extrapola realmente. Outra coisa que é admirável e que é importante, acho que o cinema realmente é um pede muito isso, que é um pouco do que você estava falando, o Clóvis também, enfim, a gente, além de trabalhar juntos, somos amigos, já vivemos várias coisas juntos, é um cara que vive a vida mesmo, assim, de fato, vive para valer com a personalidade que ele tem em qualquer ambiente que ele estiver, então, essa autenticidade dele é super importante, acho que no trabalho da direção de arte, você tem que ser autêntico, você tem que, por mais que você entre a cada filme em um universo diferente, é importante que você tenha o seu olhar e traduza para o diretor e depois para o filme esse olhar, então, acho isso muito bacana e tal. Outra coisa interessante, a pluralidade do conhecimento, o diretor de arte, o Clóvis especial, assim, entende um bocadinho de tudo, é impressionante como os assuntos, eu lembro, a gente fez vários filmes juntos e são filmes completamente diferentes um do outro, assim, no Kenoma, que foi o primeiro filme que a gente fez juntos, um filme menor, o início de muita gente ali, eu já tinha feito vários outros filmes, mas com primeiros, sempre com primeiros diretores e a Lili também num primeiro filme, e a história do filme é que o cara, ele criava uma máquina de moto, um perpétuo, que geraria energia para o resto da, para a eternidade e tal, e a Vera estava junto ali e quase que ele criou o moto perpétuo mesmo, quase que ele ficou ali em cima daquilo. A gente criou o moto. Pois é, só que no final o outro personagem destrói a máquina, mas é de uma, foi buscar ali informação, não lembro se é, não sei quais pensadores lá atrás, o estudo do moto perpétuo, então se aprofundar, se apropriar daquele tema e aí traduzir para o filme realmente constantemente a gente percebe no trabalho do Clóvis. Outra coisa legal que eu lembro do Kenoma, que era um filme ali, a gente, várias pessoas começando e tal, e era um filme pequeno, não tinha um orçamento gigante, esse realmente era um filme menor, assim, só que precisava de construir uma máquina do zero, precisava, tinham várias coisas muito específicas que daria para fazer esse filme muito mais caro, e eu lembro do Clóvis trazendo, a gente, foi um grande cenotécnico daqui de São Paulo, que, enfim, ajudou bastante, a gente montou uma equipe juntos lá, de N pessoas que vieram compor a equipe de arte do filme. E aí é impressionante, porque como ele conhecia muito o método de se fazer cinema, o que cada um faz, como é que se organiza e tal, pelo menos a impressão dele, tinha um serralheiro lá que virou o maior derecista, dava para ir para a Hollywood, o cara, de tanto que ele foi treinado ali, que ele foi... E depois veio fazer outros filmes vários, o G. Wilson começou lá e depois veio fazer outros filmes com essa... com essa... como eu posso dizer? Com essa... não é caridade, mas com essa disponibilidade de treinar, de ensinar, de mostrar para aquele cara que era um serralheiro do Vale do Jequitinhonha, e os marcineiros de lá, enfim, então, isso foi muito legal. Em seguida, veio o Castelo Rá-Tim-Bum, que dispensa comentário, um universo completamente lúdico, um universo totalmente criado do zero, ali foi onde a gente, eu, principalmente, foi o primeiro filme grande mesmo que eu fiz, nós montamos juntos, lembra, um galpão gigante com um circo que tinha os aderecistas, que tinha o... então vinha... é que está, todo filme, como o Clóvis disse, podia ser um pouco mais caro, então, por mais que o filme é grande, ele podia ter um pouco mais de dinheiro, então tinha que ter o aderecista especializado em fibra, esse filme teve tudo, era o momento que estava retomando, esse filme teve animatronic, teve efeitos mecânicos, efeitos em pós, eu lembro que aqui o pessoal da pós não estava ainda exercitando tanto, tinha um francês que veio com a gente para acompanhar a filmagem, enfim, e vinha um aderecista, veio um aderecista do Rio especializado na coisa lá, quando você ia ver, tinham mais 20 com ele ali, então continuava essa coisa de criar com outras pessoas a execuabilidade mesmo do projeto, independente do valor do filme, do valor do orçamento, sempre tem que ter muito domínio dessa equação, porque senão é muito difícil. Em seguida veio o Carandiru, que aí foi para mim o PHD, assim, uma pós em realização, porque foi um filme super complexo, também, de novo, pelo tema que ele abarcava ali, e para a gente, o Héctor deve concordar, mas para a gente nós tínhamos tantos problemas e tantas questões para resolver que o Clóvis era uma maravilha estar com a gente, porque ele andava e resolvia toda aquela parte que era tão complexa, imagina a gente tendo que, enfim, administrar uma direção de arte, toda aquela condução de arte, sendo que nós tínhamos muitas coisas para cuidar no filme também. Então, acho que foi ali um... ali eu aprendi a como viver no fronte, dentro de um filme grande. Em seguida, a gente fez o Cafundó, que aí o filme que ele dirigiu, com o Zé, a gente foi, filmamos lá, a Vera, a Ana, estávamos ali, uma turma super bacana. Ah, é? I, exatamente. E, óbvio, que filme que ele escolheu para contar? Nós tínhamos simplesmente 100 anos de história para contar. Então, foi um trabalho, uma saga gigantesca de conseguir estar justamente narrando aquelas épocas todas que o filme trouxe. Aí, por incrível que pareça, fora da casinha total, já estou terminando, porque também não foram tantos filmes, mas veio o Magnata, que era um filme de um diretor estreante, de rock and roll, paulista, uma coisa completamente rock and roll. Nós éramos afim de fazer um filme de rock and roll, chamamos o Clóvis. E era tudo, tinha muito jovem mesmo, muito menino ali, primeira vez que o cara estava fazendo o filme, o outro, o outro, o outro. E o Clóvis era o mais menino de todos, já com total vivência, experiência e tal. Mas essa capacidade camaleão ali que ele tem de se adaptar aos diversos universos, fica para mim como uma experiência muito importante da gente realmente poder se preparar e entender o que aquele filme precisa. E, por fim, um outro filme que a gente fez, que também, para mim, inaugurou todo um... Hoje em dia fala-se desses docudrama, da mistura de documentário com ficção. Nós fizemos uma co-produção com a Itália, o Terra Vermelha, aqui no Brasil, filmado no Brasil, o filme que foi superlegal, enfim, competiu no Festival de Veneza, um filme que teve uma trajetória legal, de um tema delicado ali, que eram os índios, os caioás com os fazendeiros. E era um filme que a proposta era que ele fosse muito documental mesmo, ele estivesse ali naquele ambiente. Óbvio que teve uma intervenção enorme, ficcional, dentro dos departamentos, da fotografia, da arte e tal. mas você saber que... É um pouco desgastado, mas você saber que menos é mais e deixar a situação mais simples, porque não criaram um problema, é uma outra característica que realmente me acrescentou bastante. Então, é foda. É uma homenagem muito bem-vinda, Clavão, que a gente continue aí muito tempo junto e, para mim, realmente, um prazer ter trabalhado tanto contigo. Vou passar agora para Pedro Fartes, inclusive o meu. Bom, o primeiro longa que eu fiz, o Índia, eu era que nem vocês, estudante, tinha feito um monte de documentário, e o grande produtor do Brasil era o Barreto, era uma lenda, Barreto, Barreto. O filme que o Fábio ia fazer, a Índia, e a Glorinha Pires, que era uma coisa mais linda do mundo. Então, eu, o Fábio, nunca tinha feito filme, o Bubi, tinha um monte de gente começando, um monte de fresquinho, que nem a gente aqui de São Paulo. Aí fomos, todo mundo deslumbrado, o que eu vou fazer, o Barreto, como é que é? Puta medo, né? Aí fomos filmar na fazenda, lá na ilha, e o Clóvis preparando. A gente, acho que não conhecia direito o Clóvis, foi apresentado, e ele estava preparando em Goiás Velho. Quando a gente chegou, aqueles caras virgens, encontramos essa figura maravilhosa. Morava numa casa com a Lilian, a gente ficou num hotel, não, ele ficou numa casa, ele era hippie macrobiótico, tinha bardana, o almoço lá era bardana, a Lilian cozinhava, o Clóvis era totalmente hippie. Puta, foi um choque, assim, foi tão legal, porque a gente tinha uma... A minha geração é muito anti-cinema novo, a gente achava cinema novo uma porcaria, a gente queria fazer filme americano. O nosso ideal era isso, era filme bom, não era filme cabeça, era filme bom para público, bacana. E eu acho que, assim, o Clóvis foi um choque, foi um aprendizado, foi tão incrível a presença dele. Depois ele mostrou para a gente, ele tinha feito o garimpo, era uma coisa linda o garimpo, era um negócio totalmente real, como era a vida dele, era cheio de terra, ele sujava tudo, tinha parede de pau a pique, parede de madeira que saía. Então, ele era um cara do teatro, ele tinha sido casado com a Leila Assunção, tinha mil histórias, a gente era criança, eu sou bem mais novo que ele. Mas ele tinha uma técnica, vamos dizer, incrível de circo, de teatro, dessas coisas que ele fala, que ele faz, e, enfim, para mim, para a Bubi, para o Fábio, tanta gente, foi uma abertura, eu acho que foi uma coisa bem daquela época, de começar um cinema que não era um cinema goiaba, não era um cinema coxinha. O Clóvis trouxe uma coisa de Brasil que não era cinema novo também, não era aquela chatice, não era discussão, não era conversa, era uma coisa de vida, isso que o Caio falou, que ele tem a vida, ele é fiel ao que ele é, que é mesmo, quer dizer, o Clóvis estava lá vivendo, ele não estava representando. E foi tão importante, assim, para essa geração da minha idade, eu acho, para mim foi uma coisa assim, uma abertura, foi lindo, coisa super emocionante, porque mudou tudo, mudou a cabeça, o que pode ser, o que a gente pode conseguir, o que a gente pode fazer com pouco dinheiro, muito dinheiro, não era, o importante era isso que ele falou, era a vida, era a vida e a projeção, e o passo no escuro, a possibilidade, o mistério, e isso é que, sei lá, para a gente que era criança e tal, foi uma coisa linda, eu jamais esquecerei. Graças a... Bia, Salgado? Eu tenho uma certa dificuldade de falar, assim, e eu fiquei pensando assim, eu vou falar de todos os filmes, mas aí eu vou ficar, não vou conseguir falar. Não, praticamente, eu comecei brincando, como você falou, com o Clóvis, eu era assistente, e o que o Clóvis me deu foi o que ele é, exatamente isso, essa disponibilidade para fazer qualquer coisa, porque eu acho que ele é um diretor de arte, como ele podia ser um diretor, porque ele é um artista, ele podia fazer milhões de outras coisas, por acaso, ele faz arte através da direção de arte. Então, eu tive muita sorte de ter encontrado ele no meu caminho, porque ele vai lá, cria o mundo, e eu vou atrás, colocando umas coisas, nesse mundo que ele cria. E foi sempre muito, a palavra é prazer, prazer misturado com curiosidade, e ajudar o Clóvis a fazer arte, porque é mais ou menos isso que ele faz. Espero que a gente continue fazendo isso, e quando pintar o filme de risco, eu vou fazer com você. Ana Van Stim. Todo mundo já falou a parte que eu ia falar, e como o Clóvis é legal, como a gente leva um susto quando a gente conhece ele, mas eu vou contar a minha também. A minha, eu era uma garota recém-chegada de Paris, tinha estudado maquiagem lá, estava me achando maravilhosa. cheguei pra maquiar aqui no Brasil, fiz um trabalho com o Jaque Monteiro, aí teve uma hora que ele falou, Ana, acho que tá na hora de você fazer um sozinha, vou te apresentar lá numa produção, vai ser legal pra você. Lá fui eu, conheci o Roberto Gervitz, me tratou bem, fiquei toda feliz, mas eu tava assim curiosa pra saber quem era o tal diretor de arte, que a Leia, minha irmã, que já trabalhava em cinema, tinha me falado. Eu falei, cadê o cara, aquele famoso Clóvis? E não apareci, eu passei o dia inteiro na produção, e no dia eu falei, gente, cadê o tal do Clóvis? Ué, você passou o dia inteiro do lado dele. Eu falei, como assim? Como assim? Ah, aquele cara ali, o quê? Aquele cara com aquela camiseta engraçada, com um furo na barriga, é o diretor de arte? É, eu falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Como eu sou burra, eu fui burra, assim, a gente chega, ela já logo aprendendo, no primeiro minuto, né? E aí a gente vai pro set, e vê o cara fumando cigarro, no meio do set, apagando no cenário. Nossa, gente, o cara é punk, né? É punk. Aí assim, o Zinha vai caindo em tudo quanto é lugar, e você fala, por que ele tá estragando tudo? Aí depois você vai descobrir que o Clóvis tá fazendo de propósito, que ele achou que tava faltando uma vivência. Mas assim, daí você vai falar, bom, se ele faz assim, lá no cenário, deixa eu ver o que eu posso fazer, fazendo a maquiagem. Aí você vai lá, destrambelha um pouco o ator. Aí o ator fica meio assim, encafifado, pô, o que ela tá fazendo comigo? Aí já vem o Clóvis olhar, você faz, e aí Clóvis, tá legal? Tá ótimo, aí a atriz vai discutir com o Clóvis, né? Não, se o Clóvis falou, pode fazer, tudo bem. aprender a fazer coisas legais mesmo, mas aprender a fazer coisas legais mesmo, de atender a narrativa e não as bobagens que a maquiagem podia fazer, até estragando muitas vezes o que tá sendo feito por todo mundo, né? Se você fica enfeitando os personagens, você tá destruindo tudo, né? Você tem que procurar pra que ele existe, aonde que ele vai, de onde que ele veio, o que que tá acontecendo, e como um todo, tem que olhar pra figurina, tem que olhar pro cenário, tem que olhar pro céu, tem que olhar pra todos os lugares, antes de fazer qualquer coisa com qualquer personagem. Isso também eu aprendi com o Clóvis, olhando ele jogar as coisas no chão, zoar tudo, e fazer as coisas desse jeito meio, que parece-se maluco, ou assim, estranho, mas, na verdade, quando se observa, depois de tantos anos que eu trabalho com ele, 30, mais ou menos, você percebe que tudo faz bastante sentido, e hoje em dia eu tenho certeza que quase tudo que eu faço, eu lembro do Clóvis, e do tempo todo, porque realmente veio muita coisa dali. É meu paizinho, meu irmãozinho do cinema. Mas, por exemplo, no Brincando nos Campos do Senhor, eu vi aqui as imagens, eu andei vendo outro dia também, e como é linda aquela etnia que a gente criou, essa ideia de que a gente não ia reproduzir, tribo nenhuma, etnia nenhuma, e que a gente ia formar uma nova... A gente ficou meses, muitos meses, metidos na Amazônia. O pessoal da arte chegou bem antes, eu cheguei um pouquinho depois. Mas, mesmo eu, que normalmente entro num projeto um mês antes, já estou achando que eu sou a poderosa. Lá eu entrei três meses antes, para pesquisar. O filme durou três anos, muita gente ficou, antes do filme começar, vai, oito, dez meses na Amazônia. Foi um projeto onde a gente realmente elaborou o que a gente ia fazer, mas profundamente. Imagina você criar uma etnia, você vai começar a pensar qual é o cesto do cara, qual é a comida dele, porque se ele tem uma casa, uma oca assim, ele tem também um sol assado, e uma árvore de uma outra forma. E tudo isso foi pensado. Árvores foram trazidas de longe para ficar no lugar, e outras foram criadas só para fazer com que completasse o que faltava ali. Mas tudo muito pensado, tudo muito elaborado. Então, imagina, começando o primeiro filme, eu já conheci essa figura, no segundo, eu fui brincando. Acabou, gente, acabou, eu estou mais legal. Formação completa. Não, mas é isso. Realmente, todos os minutos que eu trabalho, eu lembro de você. Toda vez que eu vejo alguma coisa, eu pensei, o que eu posso fazer para não estragar? Começando. Porque mexer no personagem, mexer no filme que o diretor pensou, mexer no roteiro que alguém escreveu, é bem delicado. Você tem que tentar realmente se enquadrar, se encaixar. E isso que faz muito também o diretor de arte, porque o diretor fica um pouco mais autocentrado. O diretor de arte é que vai juntar todo mundo para que essa coisa fique una, para que a gente consiga um não atrapalhar o outro. É isso. Eu acho que a minha... Ah, para encerrar, eu acho que todo mundo falou de vida, mas eu tinha pensado em falar o seguinte, que quando a gente vai assistir a um trabalho cinematográfico, alguma luz acende para a gente ver alguma coisa. Atrás, à frente, agora com as novas tecnologias, nem sei de onde vem a luz, mas, em todo caso, a luz, na verdade, é o mais importante de tudo, que seria um equivalente à vida, porque mesmo o ator, quando ele vai interpretar, a gente vê claramente a luz acender, dentro do cara. Vocês não veem? Eu vejo assim, você faz, nossa, ligou. E é lindo quando acontece, e é lindo quando começa aqui, a luz liga, e a gente vê que está chegando ali. Quando está chegando ali, é porque a gente trabalhou em unidade, porque senão não chega. Acho que é isso. Agora eu vou estar como participante. Eu vou chamar a Vera Hambúrguer. Bom, a minha experiência com o Clóvis é bastante emocionante falar aqui. Foi uma longa e muito forte experiência, que começou no Brincando nos Cantos do Senhor, também, com o Héctor. E foi um encontro de alma e de tudo. Enfim, o Clóvis me ensinou muito, muito, muito do que eu até hoje continuo pesquisando e continuo procurando. Mas eu acho que muito da base com que eu trabalho e com que eu penso a direção de arte ou a linguagem cinematográfica vem dessa convivência diária de muitos anos e do desenvolvimento de tantos projetos junto com o Clóvis. Com ele, eu acho que... Eu me lembro no Brincando nos Campos do Senhor. Não, vou falar diferente. Eu fui fazer o Brincando nos Campos do Senhor depois de ter feito dois filmes e alguns outros trabalhos de teatro, ópera, essas coisas. Mas, no Brincando, foi quando eu... Por um lado, eu vi a dimensão do cinema, que é essa coisa que o Héctor traz para a gente, que é um cinema que pensa grande. E, por outro, eu vi a importância do detalhe, de cada detalhe, no trabalho do Clóvis. Eu era assistente de cenografia e me lembro muito de uma cena da gente montando o cenário para a filmagem no hotel Anaconda, da cidade cenográfica de Madre de Deus. E o Clóvis estava vendo a locação e ele não estava no set. De repente, ele chegou minutos antes de dar a ação. E ele olhou e falou, nossa, espera. E saiu correndo e pegou um desses porta-talher, sabe, de plástico verde, uma coisa feia, uma coisa comum, vulgar, e botou numa mesa, e botou uns guardanapos, e botou não sei o quê. E eu olhei, ele olhou para mim, deve ter visto a minha cara, tipo, o que está acontecendo, Clóvis? E ele falou, o importante, velhinha, é criar o desequilíbrio. É inesquecível. Quer dizer, a forma que o Clóvis faz direção de arte é belíssima de compartilhar, de assistir, de ajudar, de tudo. E uma das visões dele também, do cinema como um todo, que marcaram muito a minha vida, é um conceito lindo que ele fala, que o cinema é feito de transgressões. que um transgride o trabalho do outro, quer dizer, o roteirista escreve o roteiro, vem o diretor, transgride o trabalho do roteirista, vem o diretor de arte, transgride o roteirista e o diretor, e vem o fotógrafo, transgride o diretor de arte. é tipo a mosca e a aranha. É o lado hippie, pode ser. Quer dizer, um transgride o trabalho do outro para construir uma obra que ninguém sabe muito bem onde vai chegar, mas que a gente está indo, construindo juntos, transgredindo, de transgressão em transgressão, em paz. Quer dizer, a transgressão de um não quer dizer um ataque ao outro. Ela é necessária para que todos possam colocar um pouco de si no projeto. E, bom, eu acho que não dá para enumerar tanto todas as coisas que ele me ensinou. Nem... É isso. Eu só tenho muito a agradecer por ter encontrado o Clóvis na minha vida. E agora, chamo o Héctor Babenco para fechar. Há muito tempo, você está me ouvindo? Não, né? Agora está. Há muito tempo porque não estou... não estou rodeado de gente que faz cinema. Fazer cinema é uma coisa muito solitária. Eu não sei quem são vocês. Quando a Verinha falou cinema grande, eu gostaria de esclarecer que cinema grande é o cinema pequeno que fica grande. Não é o cinema grande. O cinema que começa numa semente, num conceito, um tesão, de algo que, se você não faz, você morre. É... Há uma... Há um diálogo meio secreto, meio sem palavras, entre a vontade e a execução. eu tenho medo de falar de algumas coisas um pouco da minha alma, apesar de ser uma pessoa que fala, que me joga para fora. Não sou uma ostra, muito pelo contrário. Peco, às vezes, pelo excesso. Mas eu estou aprendendo muito esta noite, ouvindo pessoas que trabalharam comigo e vendo a diversidade, vendo a poética. Vendo o que cada um quis dizer, no momento, a respeito de algo que estavam fazendo que era meu. e que, sem eles, não teria acontecido. Então, desde eu me lembrar da Vera varrendo um cenário com uma vassoura, como se fosse uma faxineira, ao Clovis passando chapado, chapado mesmo, com óculos escuros, com aquela barriga para fora, com aquela cara de menino da Funabem, no meio de um pátio, no meio da filmagem, eu digo, filho da puta, eu estou aqui me matando e o cara chapado passeando. Então, esse é o Clovis e esse sou eu. Ou seja, eu sempre quis ser o Clovis. E é provável que o Clovis sei lá. Também poderia dizer que a gente não escolhe os filmes, que são os filmes que escolhem a gente. Poderia dizer também que me assusta um pouco a modernidade, não pela rapidez com que a informação e a mecânica ganham corpo, mas sim por uma ausência absoluta de ética. E eu entendo que todo mundo quer trabalhar, eu entendo que todo mundo tem que ter chances, eu entendo que todo mundo quer seu crédito, eu entendo que todo mundo quer mostrar para seus amigos, para seu meio social, para si próprio, de que escolher uma profissão correta, que todos viram os filmes que têm que ser vistos e que têm lido todos os livros que têm lido e que têm opiniões pessoais, porém um pouco idênticas a outros, o que faz um grupo social ter um pensamento muito parecido. E aí a transgressão morre. Aí é o enterro da liberdade, anunciado, porque não é na velocidade nem no conhecimento que se forja a poética. A poética do gesto, considerando o cinema um gesto, apesar de ser produto, de ser indústria, de ser de TV, não de TV, para a internet, para ver no relógio, para ver no banheiro cagando, o interesse. você tem que ser único naquilo que você faz. Porque fazer algo parecido com o que outro fez, você pode fazer, não há regras. Não é condenável, mas é inferior, não é grande. então, como há muitas escolas de cinema e muita gente surge e uma câmera se compra por 800 reais e uma mesinha de edição se aluga de um amigo no laptop, a possibilidade de poder estruturar uma narração ficou muito fácil. Agora, e o vazio que essa narração propicia? A inconsequência que ela tem? A rapidez com a qual ela se evapora? Vamos assim, eu tive uma experiência muito feliz, porque ninguém que está nessa mesa com quem eu já tenha trabalhado, não deixa de ser pessoas que, apesar que não os vejo, não façam parte do meu coração. O Pedro era um, usava fralda com alfinete de gancho quando eu trabalhava. No entanto, eu tenho ainda na minha memória uma foto do Pedro atrás de uma câmera, a Arre na mão, com um gesto de medo, assim, olhando, que eu digo, isso é sublime, porque uma pessoa que não sabe de onde vem e que está, de repente, fez uma escolha e se surpreende com tamanha pureza, com tamanha ingenuidade, com tamanha entrega ante o que está sendo captado, essa palavra tão vulgarizada hoje, se capta dinheiro, se capta imagens, se captam relações, se capta, se capta, se capta, se capta o quê, caralho? Certo? Então, eu vejo em uma safra nova de profissionais ou de pessoas querendo ser profissionais, gente com muito talento e que estamos fazendo cinema para alguém que não tem interesse em cinema. São raras as experiências dessa pluralidade de séries nas quais todo mundo está engajado como mercado de trabalho e que são fantásticas, que existam, que, de fato, aquilo que vai ser mostrado tem uma consequência que dure mais do que 24 horas. E eu tive essa experiência no Carandiru, porque foi uma experiência humana sem palavras. de ver Caio aqui presente que foi uma figura ele e o irmão que deram corpo, alma, vísceras, amor, segurança para que esse filme pudesse ser feito e é sempre sem saber que filme está se fazendo, sempre sem saber o que está se contando, sempre seguindo uma instrução dada por alguém que tem uma cadeira que está escrito diretor atrás e que está tão inseguro quanto eles e que sabe tão pouco de que está sendo configurado e aonde vai chegar quanto eles. E você é obrigado a fingir que sabe, é obrigado a fingir que entende e que faz as escolhas e que a última palavra é a tua e ninguém convive com o medo do criador. Não é o medo de errar, errar todo mundo erra, até mais divertido o erro que o certo, mais charmoso, mais erótico, muito mais divertido. É erótico no sentido de produzir fricção, de dar, de fazer cócega, de dar vontade de fazer aquilo que todos nós gostamos de fazer. Fizemos o Carandiru. Foi um filme inimaginável quando começamos pela quantidade de dificuldades que tínhamos. filmando um presídio com 100 mil pessoas presas e entrar a gente de contrabando durante dois meses. Não é, Caio? É um foda. Em nenhum lugar do mundo existe isso, mas não existe mesmo. E nós nos cobrimos da melhor forma possível, mas estávamos nus e conseguimos fazer aquilo impecavelmente sem sequer um incidente. E isso deságua no pedido da TV Globo de a gente fazer um seriado de 12 capítulos que eu aceitei exclusivamente porque eu tinha tantas histórias ainda na minha cabeça que não deram para entrar no roteiro do filme que era como se alguém me dizesse que tem tinta no tinteiro e a gente tem que jogar fora esse tinteiro. O que a gente faz com isso? Digo, deixa que eu molho a pincelzinha e a gente escreve alguma coisa. Tive companheiros muito fiéis na escrita, tive gente que não sabia nada e se formou, tinha eu que sabia um pouco mais e que saia melhor e fizemos para a TV Globo que foram episódios lindos, lindos, todos, né, Caio? cada um com sua cara de cada diretor foi um trabalho democrático dividido sem esse meu filme nesse teu foram feitos eu só escrevia aquele material todo. Passou na TV Globo sexta-feira 11 da noite o melhor horário arrebentamos com o Ibope mas arrebentou eu não sei em número porque não entendo nada disso mas sei lá isso propiciou um frisão na TV Globo me ofereceram um contrato de produção de conteúdo durante quatro anos um salário que eu jamais tive e que eu aceitei porque me assustei e digo ué estou achando uma nova janela chega de ser a puta e sair buscando dinheiro para poder fazer meu sonho e dormir de noite virado para a direita pensando o filme virando para a esquerda pensando como vou fazer e quando olho para o teto penso na minha vida pessoal uma coisa uma coisa infame um ser humano ser levado a essa categoria no entanto a gente está lá Clóvis com a loucura dele o Pedrinho com a pureza dele o Clóvis com a baguncice dele a Bia com sua sinceridade e entrega e todos nós somos motivados por algo muito diferente no entanto estamos fazendo coisas juntos isso é inexplicável isso é a criação do gesto criativo seja cinema seja um poema seja um beijo um abraço uma carícia olha Clóvis é mestre em carícia é o cara que mais toca a pessoa que eu conheço na vida está sempre acariciando fazendo um cafuné e se dá muito bem é mais um motivo de inveja que eu tenho além dele tocar piano muito bem o menino tem várias virtudes é e passou aquilo na Globo e ao outro dia eu liguei o canal no mesmo horário e tinha outro programa eu senti a ausência aquilo que eu fiz evaporou que interesse eu vou ter em continuar fazendo coisas que se evaporam que é o dia seguinte depois de ser visto por sei lá 30 milhões 40 o Ibope acho que o primeiro capítulo teve 29 ou 34 absurdo coisas de novela do Manoel Carlos no último capítulo e eu fiquei com uma sensação de vazio fiquei triste não é isso que me interessa não vou negar que não me interessa ser reconhecido porque seria uma mentira mas mas quando a gente faz as escolhas e acredito que todos vocês estão aqui porque tem algum interesse em saber quem somos abandonar um pouco a ideia do chiqueiro todo mundo precisa de um de um uma fazendinha de poder o fotógrafo o contador o cara da Kombi todo mundo tem que ter um universo onde ele manda e ele consegue exercitar o seu poder de comando eu nunca vi o Clóvis trabalhar nunca se você me dizer eu vi ele chapado várias vezes mas trabalhando nunca e tudo funcionava tudo absolutamente tudo eu vi esses filmes todos que ele fez que nome alguma coisa escandalosa era aquilo lá com o trabalho que ele fez com Beto Mainieri que está aqui queridíssimo que eu não vi há muito tempo que sem ele o Clóvis não poderia ter feito aquilo e sem o Clóvis acho que aí houve aí uma simbiose muito feliz muito fértil guardo lembranças assim imensas de tudo aquilo e eu porra meus filmes não seriam o que são nem o da Lili seria o que é se não tivesse por detrás alguém organizando o que a gente filma e hoje em dia cada vez que eu me reúno um pouco por algumas experiências de cinema o diálogo tem sido muito diferente com os profissionais novos não no pior sentido diferentes talvez no sentido do novo estando sempre aberto a querer crescer a querer conhecer e a querer que o outro te traga coisas que você desconhece não tem e que quer porque o que o outro te traz às vezes é mais importante que aquilo que a gente tem como proposta mas eu vejo o universo às vezes um pouco empobrecido na medida em que a palavra que mais se usa hoje no mercado é uma palavra que nem sabia que existia no dicionário que é a palavra referência ninguém mais tem pensamento próprio tudo é referido a algo que já se fez o produtor quer ganhar grana com um filme parecido com um filme que já se fez o diretor quer uma rua com a perspectiva daquele filme tem diretores que já tem montados filmes com pedaços de filmes para mostrar ao diretor do que eles gostariam de fazer para mostrar ao diretor de arte o que fazer o diretor de arte se transforma meramente num repetidor num imitador de algo então e eu mudo o caminho para esse lugar com raríssimas excepções raríssimas 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 então sei lá às vezes quando eu estava aí super emocionado de ter encontrado o Rodolfo Sanchez o Beto mais três ou quatro pessoas que me me cumprimentaram e que eu abracei com força porque eram olhos que eu conhecia não sei o nome não me lembro o Marquensão que função tiveram e Verinha chegou no meio da multidão com aquele jeitinho dela meio caipira e me pegou da mão e me trouxe estava me sentindo que estava entrando num zoológico e era um animal novo que estavam trazendo uma girafa que cresceu num lugar que ninguém soube um hipopótamo cego não sei e digo que cato vou falar com essas pessoas quem são quem sou eu para ficar falando eu nem sabia o que era que estava acontecendo eu sei que a ABC a José Brasileira de Cinematografia eu sei que o Laurinho foi um dos fundadores o querido Lauro e não sabia que havia esse público não sabia para quem eu ia falar não sabia o que eu ia dizer eu só comecei a entender que deveria dizer algo quando eu vi esses 10, 12 minutos que a Ana editou aliás, magnificamente editado Ana cadê você? parabéns Miquelina parabéns muito lindo muito lindo mesmo muito lindo mesmo por coincidência ela está trabalhando comigo agora absoluta não sei nem como exatamente ela chegou a nós está ajudando no escritório está aprendendo a trabalhar e trazendo o conhecimento dela tem também aqui o Guilherme que é uma pessoa nova que conheci e que está sendo muito muito estou fazendo uma parceria super super forte pelo momento então é isso acho que direção de arte assim como a música num filme não tem que ser lembrada você tem que se lembrar da cena e do sentimento que ela te propiciou e não da música que te estimulou a ter essa sensação eu acho que cinegografia é a desordem dos talheres e dos guardanapos e o Clóvis nesse sentido é um artesão que não sabe fazer uma perspectiva no papel não sabe usar uma régua mas que tem umas mãos de ouro então esse é o Clóvis e eu vou parar de encher o saco de você vou abrir a palavra para a plateia se alguém quiser falar alguma coisa vai a gente pode ficar aqui mais um tempo se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta ali tem uma pessoa eu protesto eu acho que não tem ninguém direito de falar tudo já foi dito não é para ninguém falar eu protesto vou levantar e vou embora se alguém for falar eu vou embora quem é você? Oi Alguém quer falar gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um rapaz aqui Joco Antes de tudo é um prazer conhecer vocês e a obra de vocês e eu tenho interesse em saber se uma dica um segredo para os jovens por onde eles podem começar a trabalhar casando com uma mulher rica ou então vivendo chapado passando pelas quadras tudo é possível não, mas estou brincando eu acho que ser você mesmo a exemplo do nosso homenageado hoje seja você mesmo que chega lá chega lá faz o que tiver vontade boa noite ainda não consegui a mulher rica não consegui nada mas estou tentando e gostaria só de fazer uma observação o Clóvis falou que gostaria de trabalhar em filmes subdesenvolvidos todos os meus filmes são super hiper subdesenvolvidos se alguém quiser falar oi eu acho que não vou me importar nem um pouco imagina ter o Clóvis Bueno trabalhando comigo eu acho que eu te passo contato Clóvis obrigado não se levem a sério eu acho que eu aprendi com o produtor uma figura que o Clóvis conhece o Saúl ele me disse um dia Hector desconfia de uma pessoa inteligente que não tem acesso de humor então prazer vem antes obrigação vem depois bom alguém da mesa quer falar mais alguma coisa eu acho que tem aqui ela quer me perguntar isso não acho que a Ana quer falar uma coisa o microfone aqui ó onde? ali na Ana Chomps Oi eu sou a Ana e ela é a Ana Chomps que fez a edição do filme de 12 minutos que a gente passou é não sei na verdade não é exatamente uma pergunta mas eu acho que eu não podia deixar passar a oportunidade de de falar o quanto eu comecei a admirar o trabalho do Clóvis assim fazendo o vídeo foi um mês um mês e meio e eu lembro que eu assisti os filmes e aí eu ia anotando assim ah essa cena é interessante porque a arte realmente é dá um dá um significado diferente e tal e aí chegou um momento que eu desisti assim porque não conseguia assistir o filme que eu ficava pausando a cada cinco segundos e foi muito enriquecedor assim tentar assistir os filmes de uma outra maneira às vezes a gente se dilui a nossa atenção na narrativa ou às vezes em umas coisas que chegam no primeiro olhar mas assistir pensando na arte para mim foi assim nossa isso faz toda a diferença do mundo assim talvez em alguns filmes que eles passam mas como realistas talvez na verdade não assim eu acho que faz toda a diferença e foi muito não sei enriquecedor em ver como a arte não está ali só para tornar o trabalho das outras áreas possível mas também para ser um trabalho em si mesma e eu só queria dizer que apesar de eu não ter nenhuma história pessoal assim eu aprendi muito sobre os filmes que eu quero fazer e que foi um prazer enorme assim obrigada sempre falem vai alguém mais quer falar alguma coisa é agradecer só um pouquinho não é agradecer revalidar eu tenho uma carreira super recente já fiz um de conhecês fiz com a Lili também loucos do viaduto que é uma série da cultura e tenho uma carreira de seis anos um bebê e revalidar toda a nossa crença no meio de um cenário de vaidade que foi apontado aqui um empobrecimento de um pensamento dramatúrgico e lidar com essa realidade de mercado atual onde todo o nosso processo artístico foi comprimido pelo tempo pela escassez às vezes do recurso e que não é a escassez a questão não é essa a questão é o humano é o pensamento é o que as pessoas estão se propondo e essa troca essa parceria encontrar isso tudo aqui no histórico de vocês porque a gente eu assinei meu primeiro longa agora e a gente realmente não tem certeza de nada e vai lá e faz um monte de coisa enlouquecedor passa por todas para um processo intenso de emoção numa vivência de dois meses ridículos dois meses no caso que deveria ter sido um processo muito maior de muito mais troca ainda mas isso tornou tudo muito mais louco e tudo muito mais intenso e daí quando termina a gente vive aquele abismo existencial onde a gente reflete sobre todas as emoções que a gente viveu e tudo começa a se ressignificar tudo que foi vivenciado nessa troca com 60 pessoas cada equipe tem seu tamanho e tal mas é muito importante é extremamente valioso esse respiro do artesanato essa palavra de artesanato é isso que eu me debruço quando eu tento resgatar uma coisa que eu não vejo nos meus pares na minha contemporaneidade eu tento buscar esse artesanato que eu vejo que não é mais tão que é raro então eu estou o tempo inteiro em busca e tentando evitar essas armadilhas da vaidade desse mercado que está fazendo um monte de coisa efêmera que não veio trabalhar com a memória da identidade cultural de um povo que não veio trazer uma bagagem para um povo e sim trazer produto de um povo que não veio para um povo para um povo